Coragem Assumo a dor Na rara calma que me restou Abro o peito e sou É bambu Me abro e vou Então o que faz você guardar? Abra a janela Joga pro mundo e vai cantar Então o que faz você guardar? Abra a janela Joga pro mundo e o mundo há de te curar Tropeço espaços pra aprender a me deixar vazar Dói, dói muito Aprendo o tom Que não é só meu peso Vivemos os mesmos medos Viver é trocar Então o que faz você guardar? Abra a janela Joga pro mundo e vai cantar Então o que faz você guardar? Abra a janela Joga pro mundo e o mundo há de te curar E então o que faz você guardar? E então o que faz você guardar? O que faz você guardar? Ah, ah Ah, ah